Já estamos de volta com o seu estilo de vida e vamos dar continuidade ao nosso bate-papo. Dessa vez sabendo de que forma a gente consegue amenizar essa constipação. Depois que ela se instala, que você já está ali, você tem que reforçar. Primeiro identificar a causa. Identificando a causa você vai partir para o tratamento. Em regra geral, independente de todas as causas, você tem que melhorar, como nós falamos anteriormente, a alimentação. Introduzir mais fibras, ingerir mais líquidos, atividade física. Isso é o básico. O hábito é respeitar o horário que o seu corpo determina que seja a sua vontade, o ato de evacuar. Na maioria das vezes, antes de qualquer tratamento medicamentoso, é isso que a gente tem que tentar. Mas a gente consegue prevenir ela de alguma forma. Isso seria basicamente também a trono de alimentação. A prevenção é essa. Você ter bons hábitos. O estilo de vida é saudável e bons hábitos. Bebeu muito líquido. Alimentou com dieta rica em fibras. Tem atividade física. Faz a ginástica abdominal, que a gente chama. Respeita o seu horário, o seu corpo. E você já está prevenindo e tratando. Além das fibras, existem alimentos que podem facilitar ainda mais esse processo? Alguma fruta? A gente ouve muito dizer do mamão, da banana? Mas é exatamente isso. Em função das fibras. Os alimentos todos são em relação às fibras. A banana que a gente pensa até que pode prender e a maçã, a maçã na casca, ela tem fibras e que não são digeríveis e que ajudam também. Então, a cenoura, a batata, alguns alimentos que você tem, os vegetais, alface, couve, couve de bruxelas, nabo. A maioria dos vegetais verdes, escuros, eles são ricos em fibras. Colocar uma dieta mais natural, menos industrializada. O que você tenha, além de você ter o bolo fecal, você nutrir. Porque hoje se come muito mal. Come muito e com poucos nutrientes e pouquíssima fibra. Mas então realmente existe aquela questão de que existem alimentos que prendem e alimentos que soltam? Tem. Esses que a gente falou para você são mais ricos em fibras. Se eu começo a comer pão, como muito arroz, como outros alimentos que são mais massas e a quantidade de fibra deles é mínima. Eles não vão dar bolo fecal de consistência. Eles não vão ter fibras que ativem ou que ajudem a mobilidade intestinal na expulsão das fezes. Então, vai ter muito alimento. Vai ficar retido, vai ficar ressecado. Então, a gente tem que tomar cuidado com isso. Mas, por exemplo, doutora, a gente estava conversando muito sobre a água. Se eu tenho uma alimentação ruim ou se eu não tenho tantas fibras na minha alimentação, mas eu costumo beber bastante água, isso é um ponto positivo ou não funciona se não tiver os outros aliados? Olha, uma única só coisa não funciona. A água é importantíssima. Hoje existem tratamentos só com água. Mas não nesse sentido. O seu corpo precisa de tudo. As fezes têm grande quantidade de água. Se você não ingere água, ela vai ficar ressecada. Então, não só a água vai funcionar, não só a fibra vai funcionar. A fibra sozinha é pior ainda, porque ela vai ficar muito e vai ficar um cimentinho, igual a massinha. Quanto mais fibra você ingere, mais líquido você vai precisar, para que essas fibras suguem esse líquido e hidratem as fezes. Então, só uma única coisa não funciona. O ideal é que esteja todo esse contexto que a gente já falou. Atividade física, as fibras, a água. E o que acontece com o doce? Porque parece que dá a impressão de que quando a gente come doce, fica mais fácil de ir ao banheiro. Isso é verdade ou é só psicológico? Não, eu acho que é mais psicológico, porque o açúcar, o doce tem açúcar e normalmente são os açúcares refinados. Muito pelo contrário, ele dificulta. Então, quando mais doce a gente come, mais dificuldade para ir ao banheiro. O doce não é bom para nada. É gostoso, é ótimo, mas não é tão saudável. Enfim, acho que estão tristes, né, por causa do doce. Mas existe alguma forma de a gente ingerir esse doce de uma forma saudável? Tem, tem. Desde que você faça. Hoje você tenta utilizar um trigo integral, um açúcar que não seja tão refinado, que não seja tão industrializado, para que o alimento, não só alimente, ele tem que alimentar e trazer nutrientes. Não pode ser uma caloria vazia. Ele tem que entrar e trazer algum benefício. Então, calma lá, que existe alguma forma de a gente conseguir fazer isso de uma maneira saudável. O doce não está proibido, viu? Mas, doutora, muitas pessoas utilizam alguns remedinhos, que a gente chama de laxante, quando está com muita dificuldade de evacuar. É correto? A gente realmente deve usar ou não? Faz muito mal. Olha, a medicação, ela é bem-vinda quando bem indicada. O laxante, ele pode até ser utilizado em um determinado momento. Você tem que entender o que está acontecendo. Se é baixa ingestão de água, de fibras, e tentar fazer ali. O laxante, você tem que ter cuidado pelo uso prolongado. O que acontece quando você usa o laxante de forma prolongada? O que o laxante faz? Ele vai lá e causa uma irritação no intestino, tá? E, com isso, ele evacua e elimina. Normalmente, quando você usa o laxante, ele elimina todo o bolo fecal, todo o material fecal que está em todo o intestino, em todo o colo. E o que acontece? Você tem que ter um resíduo, tá? Então, você tem, vamos dizer que tem um fésis no colo superior, inferior. Então, você, quando evacua, você elimina que está abaixo. As que estão mais acima, elas vão descer para constituir outro bolo fecal com outro alimento que chega para ser eliminado. Se eu esvazio esse intestino rapidamente com o laxante, o que acontece? Eu não fico com nada. Vou ficar, vai fezes líquidas, vai praticamente esvaziar tudo, né? E eu vou passar quase que dois ou três dias para que outro bolo, para que outro material fecal de consistência e qualidade se forme. Fora que o uso constante do laxante, ele também diminui a motilidade intestinal natural. Então, você acaba perdendo esse esforço, esse reflexo gastrocólico que a gente chama, que seria natural, ele fica bem mais demorado. Então, quanto mais laxante você usa, mais dificuldade, posteriormente, você pode ter. E você leva uma resistência. Então, você tem que estar com um profissional que possa te indicar qual é a melhor medicação naquela hora. Existem pessoas que, no caso, como nós falamos, que tem os acamados, os imobilizados, tem lesões medulares. Esse a gente vai ter que, em algum momento, usar mais frequentemente ou um laxante ou uma outra medicação. Por que a gente não pode deixar ele sem evacuar? Algumas pessoas utilizam o laxante, inclusive, para emagrecer, né? Tem uma festa amanhã e eu já ouvi essa história. Eu vou tomar um laxante hoje para poder ficar magra, caber no vestido e ir à festa. Isso, no caso, pode causar um descontrole em toda a flora intestinal da pessoa. Completamente. Se você usa o laxante de forma correta, você começa a ter diarreia e é isso que ele acha que vai perder. É a mesma coisa que você usar o diurético para emagrecer ou o laxante. Você não vai perder gordura. Você vai perder líquido, né? E com isso, você vai desidratar e não emagrecer. A sua pele vai ficar pior, você vai ficar desidratada. E quanto mais desidratada você ficar, mais dificuldade você vai ter para evacuar. Essa dificuldade, essa constipação, todo esse problema, seria um fator genético? Existe alguma possibilidade de ter um fator genético nessa questão? Não. Não, genético não. Raramente. É mais um estilo, é mais um hábito. É uma coisa funcional. Funcional no sentido do alimento. Então, assim, ah, minha mãe tinha constipação, eu vou ter não. Isso depende da dinâmica familiar em termos do estilo alimentar, né? Se uma mãe se alimenta mal, come pouca fibra, hoje a gente sabe que o bebê tem uma influência direta do que sua mãe come e todas as suas futuras gerações. Então, assim, se um hábito alimentar em casa é errado, provavelmente as pessoas da família vão também ter esse hábito, adquirir esse hábito. A cólicazinha que o bebê sente quando é mais novinho, tem alguma coisa a ver com isso? Tem alguma coisa com a constipação? Não, não, não. A cólica do bebê não tem a ver com a constipação. A cólica do bebê tem com o intestino dele, a parte neurológica dele, ainda está imatura. Então, ao entrar o alimento, causa aquele desconforto e dá uma folha. Seria normal, então? É. E no caso da mãe, aí já seria alguma coisa mais específica? Não, a mãe com constipação é diferente. Agora, tem muita importância do que a mãe come, do que a mãe amamenta. O bebê vai tirar do leite o que a mãe está comendo. Então, é muito importante que a mãe esteja muito bem alimentada, muito bem nutrida ao amamentar a criança. Até porque, como os hormônios dela podem ter causado alguma coisa no meio da gravidez, então é importante que se alimente melhor ainda para que não haja nenhum tipo de problema para o bebê. Isso. O bebê vai ser o que a mãe conta. Muito obrigada pela sua participação, doutora. Deixa um espaço para a senhora dizer alguma coisa para o público, deixar alguma dica. Acho que a gente já falou tudo em questão dos hábitos alimentares, reforçar o líquido, atividade física, alimentação rica em fibras, horários. Nós agradecemos pela sua presença. E você, de casa, continua com a gente que o seu estilo de vida vai continuando. Se você ainda tiver alguma pergunta, alguma dúvida e quiser mandar alguma participação, pode mandar para o nosso WhatsApp 9-811-4512. A gente está esperando por você. Tchau. 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 Tchau.